Estou aqui com o Júlio Semeguini, presidente do Diretório Municipal do PSDB, que vai dar para nós aqui uma fala com relação à questão da juventude municipal do PSDB. O que é que está acontecendo? Bem, a juventude tem diversos grupos políticos articulados de maneira diferente. Nós não temos aí uma estrutura e nem o estatuto da juventude preparado para poder conduzir um processo eleitoral. Nesse momento o Diretório Municipal e a sua executiva estão tentando construir um colegiado onde possa ter representantes dos diferentes grupos e que juntos todos possam participar desse processo das eleições municipais e ao mesmo tempo estruturar a juventude, convidar, filiar os jovens, cadastrar, criar um estatuto. E aí logo depois do período eleitoral fazemos uma grande eleição e aí sim elegemos então a diretoria da executiva, da juventude, para que possa conduzir o municipal junto com a estadual para a nação. Então a juventude pode ir se preparando, pode ir apontando seus candidatos, que daqui a pouco está definido a eleição. Não, claro, o partido precisa ter uma eleição. Nós só precisamos primeiro construir os filiados, criar uma regra clara, saber aqueles que votam, para que a gente não crie um ambiente de briga, de disputa sim, mas não pode ter briga. E para isso tem que ter regra e um colégio eleitoral bem definido. Aí nós vamos, sem dúvida nenhuma, ter as eleições da juventude aqui no município. Aproveita e faz um balanço rapidinho, você como presidente do diretório municipal, você acha que cumpriu todas as metas que se propôs e deseja aí um bom ano e um feliz Natal a todos? Bem, eu acho que o partido tem várias metas. Algumas importantes dela é, primeiro, a reestruturação dos diretórios zonais. Nós temos que fazer essa reestruturação, estamos consolidando. Tem só um dos 58 diretórios calafa, passando por um processo final de ajuste e de definição. Fortalecemos os núcleos, quatro descendentes, o que é o tucanáforo, a mulher, os jovens, a própria juventude, como falei, várias outras lideranças do movimento popular, sindical, todos esses daí. O que nós estamos tentando, além de organizarmos isso tudo, é tentar agora as prévias, o que é realmente um teste para o PSDB no Brasil inteiro. Essa experiência mais importante vai se dar em São Paulo. Então nós temos que trabalhar para construirmos uma prévia que realmente vença melhor, que tenha muita participação do partido e que, acima de tudo, tenha no nosso partido a construção da união para que a gente possa, e sim, ter o nosso candidato das prévias vencedor e pode vencer as eleições. Porque nós queremos fazer as prévias, eleger um candidato, mas nós queremos ganhar as eleições municipais também. Feliz Natal, um grande ano a todos, é um prazer enorme, ao Farid e a essa maravilhosa família e à turma que eu assisto. Obrigado por enquanto, um abraço.